Vocês nem sabem o que é que ainda vem aí. Música E aí pessoal, sejam bem-vindos a este episódio especial de Filmando o Círculo. Esta semana não houve episódios, por isso mesmo, este episódio é especial. Aqui, neste episódio, eu vou vos mostrar imagens que vocês ainda não viram, bloopers, extras. Vou contar também um pouco sobre a minha experiência de gravar este filme. Fiquem atentos a este vídeo. Música Então, gravar era muito complicado. Nós, a nossa calendarização era muito apertada, nós gravámos este filme em uma semana e era bastante difícil por causa dos horários. Ou seja, nós chegávamos a gravar, tipo, às 8 da manhã, só para vocês terem uma noção, e acabávamos de gravar às 4 da manhã. Ou seja, nós dormíamos 4 horas e tínhamos que ainda decorar os guiões para o dia a seguir. Porque, nas séries e nos filmes, aquilo não é gravado pela ordem cronológica do filme. Ou seja, aquilo às vezes as pessoas até podem estar a gravar o fim, no início, das gravações. Ou seja, nós estávamos sempre a saltar e depois nós temos que ter aquela percepção para perceber. Ah, aqui eu já sei isto, não sei aquilo. Já sei que aquela pessoa fez aquilo. Então nós temos que estar sempre bué perceptíveis a isso. Agora, excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now. There's something about you. You got the lock, I got the key. You know the rest, you know just where I wanna be. Don't ever stop, controlling me. I kind of like it when you bring me to my knees. You got me roused up, around your fingers. I'll do anything for your love now. Olha, aqui eu vou fazer baixo pra esse. E aí, eu vou fazer baixo pra esse lado. Isso. E aí, eu vou fazer baixo pra esse lado. And if you touch it, the feeling lingers. Fix me up so high, I can't cause down. You got me roused up, baby. I don't ever wanna give up, on this spell you got me under. I see fireworks and we touch now. There's something about you. Your body fits on mine like a glove. Let them say whatever they want. It's too late cause you're in my blood now. There's something about you. You got me roused up, you know just where I wanna be. Don't ever stop, controlling me. I'm gonna like it when you bring me to my knees. Uh, you got me roused up, around your fingers. I'll do anything for your love now. And when you touch it, the feeling lingers. Fix me up so high, I can't come down. A parte que eu achei pior foi gravar os exteriores da casa, da casa que é a casa do círculo. Porque vocês já podem ter visto nos outros episódios que há uma casa que é a que nós costumamos gravar. E o que é que acontece? Isto acontece muitas vezes também em séries. Principalmente em séries, porque são gravadas em estúdio. Mas, aqui, a nossa casa por dentro, não é a mesma casa por fora. Ou seja, a parte onde nós gravamos, as partes de dentro da casa são num sítio. E as partes onde gravamos a parte de fora são num outro sítio. E quando nós gravamos os exteriores da casa, à noite, nós fomos para o pé de uma casa assombrada. Ou seja, vocês não têm noção. Nós... Eu estava literalmente aflitinho para ir fazer cocó. E não passava ninguém na rua. Nós ali a gravar e ter uma casa mesmo ali, tipo, assombrada, mesmo. Estava tudo cheio de medo. E vimos mesmo, tipo, uma cena preta. E no dia a seguir descobrimos que afinal a casa, tipo, estava habitada por estrangeiros que estavam a remodelá-la e por aí. Eu gravei alguns clipes. Por isso, soltai o clipe. Chegámos ao local onde vamos gravar os exteriores da casa. Eu estou a falar com quem? Olha, até já. Vamos já descer. É a Ana Catarina. É a Ana Catarina, pronto. Olha, diz à Joana que é para trazer comida para o Nelson e não pode ser... Deixa eu ligar o meu telefone na cara. Liga, liga, eu preciso de papel higiênico para cagar. Vamos ligar o telefone na cara, moçadotão. Diga. Mas estamos em Setúbal ou quê? Olha, diz lá à Joana Alquerque que é para trazer comida sem ser banana e para... E para trazer papel higiênico ou toalhitas que passam espuma para o João Souza limpar a nalga, ok? Quando se grava os exteriores, vou-vos mostrar onde é que se faz a make-up. Boa Deus, nós até... No carro! É aqui que se faz as make-ups. Pronto. Rude. Não é nada, Rude. Não é nada. Rude não foi a cara, não... Rude. Rude, isto são cortinados, Rude. Isto são cortinados. Isto é vindo de uma ventilação. Rude, isto é... Rude, isto é... Ai, meu Deus. Meu Deus, uma pessoa faz planos, faz filmagens dessas e fica toda assombrada da vida. Para mim, uma das minhas partes favoritas também foi ter gravado a parte da festa. A parte da festa vai haver uma festa no filme. Já vos posso contar assim mais qualquer coisa. Vai haver uma festa no filme e eu adorei gravar essas cenas porque... Vocês não têm noção da qualidade que vai ficar da imagem. Nós estávamos com bastante receio porque não tínhamos trazido as luzes todas necessárias para gravar, mas ficou com uma qualidade mesmo perfeita. Mas as gravações são no sítio um bocado diferente. Estamos numa casa para gravar uma festa. Mas bem, pessoal, já anoiteceu. Está aqui o Miguel. Olá. O Miguel é um menino que veio fazer figuração. É um rapaz. Foi fazer figuração no nosso filme. Ele também viu os vídeos. Diz olá para o YouTube. Olá, YouTube. E ele veio de propósito de Évora. As gravações são em Lisboa. Ele veio de propósito de Évora. Chaca aí. Obrigado. Estão a gravar. Venham ver. Como é que ficou, diretor? Ficou muito bem, mas são um quarto para as três da manhã. Não é assim. Agora vou-vos falar um bocadinho sobre a minha personagem, o Afonso. O Afonso tem um irmão gêmeo, que nem escassa a maior papel que faz o meu irmão, que é o Rodrigo. E eles são o oposto. O Afonso é aquele menino mais simpático, mais estudioso. Basicamente ele é o nerd, entre aspas, do filme. E o Rodrigo é o menino rebelde. Eles são completamente o oposto. E vocês vão poder ver que há bastantes confrontos entre os dois irmãos ao longo do filme. E eu vou-vos revelar em primeira mão a sinopse do filme. Eles são cinco bruxos que praticam magia. Mas têm sempre alguns precalços. Irmãos que aparecem, namorados e namoradas que não sabem de nada e que desconfiam. Por isso mesmo, uma das raparigas do grupo, a Alicia, consegue uma espécie de local para eles poderem praticar em conjunto ou em separado. Mas esse local só aparece com os cristais que eles recebem um cada um. Esses cristais fazem com que a casa apareça. Ou seja, com esses cristais há uma casa invisível que aparece e eles conseguem entrar nela. Sem esses cristais a casa não aparece. Mas quando eles saem, eles têm que encerrar a casa porque senão qualquer humano vai poder vê-la. Ou seja, enquanto ela está aberta, qualquer humano pode a ver. O que é que acontece? Num dia normal, uma das raparigas, a Diana, chega lá e encontra um morto. Uma pessoa morta. E basicamente o filme passa-se todo a tentar descobrir qual de nós, os cinco, matou essa pessoa. Portanto, eu acho que o filme, a história está brutal. O texto está brutal. Diretor, você arrasou! Foi muito bom trabalhar com eles. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho bastantes saudades. Vocês querem ver mais o que é que vai acontecer nestes episódios do Círculo? Querem? Então bora lá! E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. O texto está brutal. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. E, independentemente de todos os percalços, eu tenho que ver. Portanto, isto é mais do que vocês vão poder ver nos próximos episódios de Filmando o Círculo. Fiquem atentos. Espero que tenham gostado deste vídeo, pessoal. Não se esqueçam de ficar atentos aos próximos episódios da série Filmando o Círculo. Vocês vão poder acompanhar, como já sabem, tudo, tudo, tudo. Enquanto eu estive nas gravações em Lisboa, eu gravei todos os dias para vocês não poderem perder nada. Vê-nos no próximo vídeo. Não se esqueçam, deixem o vosso like, thumbs up, comentem cá em baixo o que é que vocês estão a achar desta minissérie no canal. E espero que estejam ansiosos pelo filme tanto quanto eu. Vê-nos no próximo vídeo. Adeus. Tchau. Boisinhos. Estás com a bola toda a torcida. Comeu cocó ontem, enquanto estava a gravar aqui, estava com uma vontade de cagar. Basicamente, quando eu vi uma sombra, nós vimos uma sombra nesta casa. Podes mostrar a casa. Basicamente, temos de ir embora aqui para não morrermos. O meu cocó fez o seguinte. Tchau. E aí pequeno enfim. Olha só.